Baguri! Felipe Toledo, bicampeão mundial! Drops de chocolate salgado, hashtag 2! Aqui no Pampa Battles o foco é e sempre será o surf gaúcho, mas como falamos do Jack Robson em nossa estreia e o Felipe Toledo merece todo o mérito, vou dar uma breve pincelada sobre o que me chamou a atenção no Finals da WSL. Como falamos, Jack estava psicologicamente 110% preparado para o desafio, mas não adianta, apesar de todo esforço e considerável evolução nas manobras inovadoras, quando é marola, fica ruim para o australiano. João Chumbinho, cara, esse moleque é irado! Características muito parecidas com o Jack, domina magistralmente os tubos pesados, mas nitidamente está um degrau abaixo do surf de borda e progressivo. Mas veja bem, abaixo do nível do campeão mundial, diga-se de passagem, completou curvas grandes e radicais, porém, Ethan Ewing não deu chances para o talentoso guri de Saquarema. Griffin Colapinto surfa muito, mas parece ser gente boa demais para ser o sucessor do careca e herói americano que irá bater a tempestade brazuca. Claro que uma bateria é muito pouco para falar do trabalho de um ano inteiro, mas o que vimos foi um grande surfista surfando aquém da sua capacidade. Nem aéreo tentou, sendo superado por alguém que, ao contrário dele, surfava sem nenhuma pressão. Em poste recente antes do finals, o atleta filosofou sobre o que realmente importa na vida e carreira, mostrando claramente uma confiança abalada, culminando em uma performance longe da sua excelência e vigor. Tomara que não percamos o atleta para salvar o surfista, mas se essa for a sua escolha, que reencontre a alegria de surfar como quiser. Ethan Ewing caprichou na recuperação e, em determinado momento, chegou até a dar uma emoção na final contra Felipe. Surfe muito sólido e estiloso, manobrando com power e flow irreparáveis. Repetitivo, sim, mas repetindo manobras brutais dentro do seu game e critério. Levemente acariciado pelos jurados, mas leva o vice mundial com méritos pelo surf e superação da lesão. Vai dar muito trabalho para o Iago, Ítalo, Medina, João, Filipinho. Ah, o Filipinho. É, pessoal, agora temos um bicampeão mundial, Felipe Toledo, do Brasil. Que momento, que isso. Merecidamente sobrou durante o ano e no Finals. Difícil não se repetir elogiando a sua velocidade, determinação e radicalidade, ou criticando a sua falta de naturalidade nas ondas de consequência. Mas, na real, pouco importa isso agora. Até mesmo, o campeão mundial tem pontos a melhorar. Quem dera, nós meros mortais. Parabéns, Filipinho. Ver te surfar é um colírio para os olhos. E o fato de tu ser brasileiro, um alento para o nosso coração. Pois agora, somos heptacampeões mundiais de surf. Aloha!